Estamos aqui na praça Antônio Raposo e vim dar uma olhada aqui na muda da Furtanone que a gente plantou aqui no dia 13 de junho de 2013. Plantamos 10 mudas aqui na praça, a gente veio dar uma olhada nelas aqui. Esse pessoal cuidou, como é que ficou aí a doação que foi feita para o município. E foi a primeira que eu plantei, foi aqui. Morreu, não cuidaram, já plantaram uma muda de caju no lugar. A segunda, eu plantei aqui de frente para a igreja, morreu. E isso aqui não é Nônia, é plantar outra muda no lugar. Duas, já fui para o Belo Heléu. Tem uma falta de responsabilidade aqui, dos funcionários da prefeitura. Falei com todos eles, pedi exaustivamente para molhar, para não deixar de molhar. A única coisa que eu pedi foi uma doação para o município. Fui autorizado pela senhora Márcia Maia, que era responsável pela praça na época. Não sei, está aqui. Aqui tinha outra. Pelo visto morreu também, entendeu? E plantaram uma muda de caju no lugar. Três. Foram dez. Três. Aqui também tinha uma de frente aqui. Subiu. Vem sinal. Quatro. Tinha mais duas aqui nesse pedaço. Aqui, ó. Nem sinal. Subiu. Desapareceu. Quatro lá atrás desaparecido. Mais duas aqui agora. Seis. Meia dúzia desaparecida já. Ó. Tinha uma aqui. Sumiu também. Sete. Ó. Aleluia. Achei uma. Sete desaparecida. Aqui, ó. Uma. Está frutificando já. Está vendo? Ó. Com a fruta. Carregada. Não desenvolveu. Não desenvolveu. Está pequena. Está pequena. Está pequena. Está pequena. Quer dizer, ó. Terra seca. Isso aqui, ó. Muito tempo que não veio água. Então, essa daqui. Deu sorte. Ela está muito maltratada. É isso aí. Você doa para o município. Tem um trabalho para plantar. Que eu levei o dia inteiro para plantar isso. Nenhum funcionário, eles colocaram à disposição para ajudar. Tive que recortar grama, adubar. Então, pelo menos uma salvou. Né? Então. Tinha umas duas aqui do lado de cá, ó. No final da praça. Ó. Eu vi que desapareceu aqui mais uma também, ó. Nóis. Tinha uma aqui, ó. Desapareceu. E plantaram um. Parece que é um flamboião, ó. Então, está no flamboião, no lugar. Ó. Achei mais uma sobrevivente. Essa aqui está batendo na minha cintura. Dez. Então, quer dizer. De dez mudas. Só sobrou. Duas. Estava frutificando também, ó. Com a fruta. Está vendo? Está carregada. Ó. Terra seca. Não? Ela está... Adeus dará, né? Então, fica aqui o meu repúdio aí. A minha crítica aí aos funcionários da prefeitura, de administração da prefeitura. Tá? E cagaram e andaram aí. O que é que é que eu vou ver? A minha crítica aí aos funcionários da prefeitura.